Salve, salve, nação tricolor, pacholada, é, ontem aquela bomba do Soares, quero falar hoje sobre o que pode ser feito para a gente continuar tendo o Luizito no time do Grêmio até o fim do contrato. Mas antes disso, esse vídeo aqui é uma parceria com a KTO, onde a diversão acontece, vai lá, se registra, usa o nosso cupom promocional Pachola em letra maiúscula e já no seu primeiro depósito você vai ganhar um super desconto, já tem Copa do Brasil na quinta-feira, já faz lá sua fézinha lá, aposta no Grêmio quanto América, que nós vamos patrolar os mineiros aqui na Arena 19 horas nesta quinta. Mas vamos falar de Luizito. Luizito, como todo mundo sabe, já ouviram todos os comentários de todos os comentaristas aí da nossa rede social de comunicadores, né, conversou com a direção do Grêmio pedindo, né, falando, não pedindo, mas falando do seu desejo de se aposentar. E aí já se transforma uma tempestade num copo d'água. Aí o nosso repórter aí, Eduardo Gabardo, deu a informação e aí todo mundo já começou a despejar informações dizendo que ele vai se aposentar e não vai mais jogar. Então não é isso aí. Ele vai continuar a jogar. Ele vai jogar muito tempo se ele quiser. Ele não vai parar de jogar, ele não vai abandonar o Grêmio, ele não vai terminar o contrato agora. Ele só falou das dores que se sente no joelho. E isso aí só sabe quem tem. Então tem muita gente aí falando, comentando e dizendo que ele vai parar, mas nem sabe o que é artrose. Nunca sentiu uma dor desse tipo. Nunca botou um calção e jogou. Então não tem como comentar. Me desculpe, mas não tem. Comentem o que pode ser feito, mas não que ele vai parar. Suárez é um jogador que tem caráter. Hoje um amigo meu, Colorado, falou isso aí. Porque ele tem contrato até o fim de 2024 e falou do desejo de se aposentar. Se ele se aposentar, tem uma multa recisória muito alta em favor do Grêmio. Ele poderia ficar jogando, parado, né? Parava ali quatro, cinco jogos, jogava uma e ia continuar ganhando o dinheiro dele. Mas não. Ele já comenta com a direção do seu desejo de parar. Porque é um jogador que tem caráter. E eu concordo com esse meu amigo Colorado. Então é assim, pessoal. Comentem o que tem que ser comentado. Não fiquem vendendo que ele vai parar. Aí fica todo mundo em redes sociais dizendo que Suárez vai trair o Grêmio. Que Suárez vai parar de jogar no Grêmio e vai jogar no Inter de Miami. Que ele vai resolver o problema de joelho lá. Nem sabem o que é uma artrose. Nem sabem o que é o problema de joelho que ele tem. Não sabem o que é essa dor. E eu posso falar, porque além de ter jogado, de ter feito o meu curso de educação física, que estuda lesões no esporte, de ter sido treinador e continuar jogando com essa dor. Há dez anos, mais ou menos, que eu tenho uma artrose que vai aumentando de nível. O que é artrose? Acaba a tua cartilagem no joelho. Tu não tem cartilagem. Não tem mais cartilagem no joelho. E aí começa a pegar osso com osso, dando artrose. Quer dizer, a artrose vai gerar menor mobilidade no teu joelho, mas as dores é que são geradas. Então, o que tem que ser feito com o Suárez? O Suárez já falou do desejo de se aposentar. Então, agora, resta alguém da preparação física, da fisiologia do clube, da fisioterapia do clube e também da direção do clube, encostar no Suárez e falar. Suárez, tu vai cumprir teu contrato porque tu vai fazer o correto e não o incorreto. Eu acredito que ele já faça muitas coisas para recuperar o joelho, porque um clube como o Grêmio, que tem toda essa estrutura, não pode abandonar o jogador. Agora, o que não pode, dentro da sobrecarga, é o Suárez fazer o mesmo trabalho que um guri de 18, de 20 e de 22 anos. Esse trabalho físico não pode ser feito igual. Suárez não pode ter impacto. Não pode ter impacto. Artrose não pode ter trabalho de co-impacto. E o futebol é impactante. Só que o Suárez é um finalizador. É um jogador que, cada vez mais, pode ser um 9. Apesar de ele gostar de sair da área, gostar de tocar bola, fazer jogadas, ser o pifador também em muitos momentos, ele pode ter um posicionamento diferente que não vá se movimentar tanto, porque a finalização dele é perfeita. Não existe nenhum jogador no futebol brasileiro com a finalização que hoje tem o Suárez. Então, se alguém encostar e falar o que ele vai fazer e respeitar, além da idade, o problema da artrose dele, ele vai durar mais tempo no futebol. Ele vai conseguir cumprir o seu contrato, mas ele tem que fazer o correto, fazer um trabalho de fortalecimento no joelho. Quanto mais forte o quadríceps dele for, melhor vai ser a mobilidade e menos dores ele vai ter no joelho. A artrose, quanto mais tu para de fazer uma atividade, quanto mais tu para, mais dores e menos mobilidade se tem no joelho. Então, tem que ter ali um pouco de massa magra, tem que ter força, tem que trabalhar essas valências para o joelho dele. Então, não falem coisas que não saibam, não adianta. Aqui está um educador físico que com propriedade pode falar sobre o que é uma artrose para o jogador e que também tem uma artrose em função do futebol. Então, ele não vai parar, ele não vai trair o Grêmio. Não falem besteira, porque o povo quando escuta as coisas vai repetir o que vocês estão falando. E ontem, no comentário que eu fiz da bomba, como todo mundo fez a bomba, a bomba eu quis falar sobre esse problema que o Soares relatou para a direção. E o que acontece, até nos comentários do meu comentário, ficou ali um colorado com o Grêmio batendo boca, porque o Soares vai trair o Grêmio, porque o Soares vai sair, vai acabar lá na Inter de Miami. E aí, é por isso que muitas besteiras que são faladas na mídia, o povo absorve e começa a ser expandido, uma notícia que não é. Ele vai cumprir sim, quem quiser apostar, opina aqui, bota aqui, aposta comigo. Ele vai cumprir o contrato, pelo menos até o final desse ano ele vai jogar. Só que assim, se alguém souber fazer, trabalhar em grupo, vai conseguir que o Soares jogue até o fim de 2024. Porque ele fazendo o trabalho correto, como eu falei, ele vai conseguir sim jogar. E é isso que está faltando. E assim, a gente está perdendo o melhor goleiro brasileiro, que vai jogar um grande time europeu, que vai ser goleiro da seleção brasileira, porque ninguém encostou, deixa o empresário tomar conta da situação, deve até orientar o Adriel a fazer os erros que ele comete, e aí nós estamos perdendo um grande goleiro. Ele era para ser o titular, ele era para estar jogando, e ele não está jogando. O Grêmio está sendo punido, porque falta pulso, falta alguém lá que entenda de campo, vestiário e de gestão. O Renato entende de gestão, mas alguma coisa externa não está deixando que o Adriel jogue no Grêmio. Só levantei o caso do Adriel, porque se fizerem com o Soares, ele vai continuar jogando sim, porque ele vai fazer o trabalho correto, ele vai fazer reforço muscular, vai fortalecer a sua musculatura do quadríceps, e também posterior de coxa, e vai fazer a fisioterapia, onde vai amenizar as dores, e ele vai aguentar, ele vai conseguir, depois de um jogo, recuperar mais rápido. E aí vem à tona aqueles assuntos, ah, não vai jogar em gramado sintético? Sim, porque sintético dá muito risco de lesão. E aí, quando a gente levantou os assuntos de grama sintética, lembram? Ah, grama sintética dá ou não dá lesão. Ah, não tem estudo dos entendidos. Não há estudos que falam que a grama sintética não é a culpada pelas lesões. Como que não? Quem joga sabe que dá, sim, muita lesão na grama sintética. É diferente. É diferente. E por isso que tem uma cláusula que o Soares não joga em gramado sintético. Por melhor que seja o gramado sintético. E agora vem também, dentro desse quebra-cabeça, a questão de voo fretado. Ah, Soares só viaja em voo fretado. Por quê? Por quê, entendidos? Porque é mais rápido. É um voo curto. Ele vai levantar, ele vai ter outras ações dentro do avião. O que não vai acontecer no voo doméstico. Voo doméstico, ele vai ficar três horas parado lá no aeroporto, esperando para voar ali para São Paulo. Um voo que é rápido, vai transformar em quatro, cinco, seis horas. Essa é a ligação. Essa é a ligação. Esses são os fatos. Por isso que tem essas coisinhas que se falava do Luizito. Ah, Luizito não vai para o jogo contra o Palmeiras, porque é gramado sintético, porque o voo não é fretado, porque ele quer ir para o Palmeiras, para não completar os seis jogos. Parem de falar besteira. Parem de falar besteira. Vamos falar futebol. Futebol é campo, vivência, vestiário e entender de futebol. É simples. Simples. Acompanhe aqui, comente aqui o vídeo. Sigam aí, arroba Brandão Personal. Brandão Professor. Deve atrapalhar, porque assim, é de se indignar com algumas coisas que a gente ouve. E graças a Deus, hoje eu estou numa grande rádio aí, oito anos no ar, Rádio Pachola, a primeira identificada com o clube, que vai falar realmente as coisas do clube. Então hoje eu faço muita satisfação de estar na rádio e hoje poder falar as coisas, porque eu joguei, eu vivenciei, eu tive vestiário e continuo jogando e continuo convivendo com jogadores e ex-jogadores. Então é muito mais fácil, quem sabe, tem todos esses caminhos, do que alguém que nunca fez nada. E a gente tem que ficar ouvindo essas besteiras de vários por aí. Então, curte a Rádio Pachola aí, compartilha. Manda o vídeo para todos os seus amigos aí, tricolores, aí nos grupos de WhatsApp. E comentem, vamos conversar. Vamos ver se eu tenho razão ou não. Grande abraço a todos. Dali Grêmio. Salve, gurizada! É o seguinte, ó, tá vendo essa camisa aqui, ó, camisa celeste do Grêmio, cara? Essa camisa, ela tem lá no site da Centauro, que é a mais nova parceira da Rádio Pachola. Tem um link na descrição desse vídeo que te leva direto para o site deles. Além de tu receber o teu produto em casa, tu também tá apoiando a Rádio Pachola. Então não perde tempo, clica no link e vamos que vamos, que é o Grêmio e não adianta. Tamo junto!